Olá tudo bem meu nome é Thiago você está no meu canal e eu estou gravando o segundo vídeo que as pessoas estão tendo dificuldade para fazer o microfone do escape funcionar e eu gostaria de vocês deixar o que está acontecendo se aparece alguma mensagem aí eu vou fazer um segundo vídeo eu instalei aqui no meu computador o programa para me instalar no Windows 7 tive que primeiro atualizar o Internet Explorer para ele poder instalar sem isso ele não instala depois de você atualizar o Internet Explorer você instala o escape normalmente e entra aí na sua conta bom aqui tem quase concluído falta pouco tal você vai clicar vamos configurar aqui vamos clicar em continuar e agora é uma hora bastante importante porque vai mostrar aqui a parte do microfone se você tiver usando o microfone e não no seu drive de de áudio do computador ele já vai funcionar aqui já vai sair o áudio normalmente se você tiver usando uma placa externa e off board você pode procurar aqui vai aparecer mais opções você escolhe uma e quando mexer aqui é porque o seu microfone está funcionando normalmente depois de ter feito isso você clica em continuar daí clique em continuar de novo aqui você escolhe uma foto de perfil se quiser eu vou pular essa opção você vai continuar normalmente bom depois de ter feito isso vou vir aqui de novo opções aqui e vou vir aqui em configurações de áudio para ver se está funcionando está automaticamente está funcionando normalmente como você pode ver aqui se tiver saindo baixo o som do microfone então você vem aqui ó nessa opção aqui ó e coloca aqui ó dispositivo de gravação se fica sobre e aqui você procura o seu microfone vem aqui ó clica com o botão direito e aperta em propriedades vai aparecer aqui opções de níveis nessa opção de sensibilidade você coloca você aumenta ela quanto mais você aumentar mais alto o microfone vai ficar tem microfones que se tiver aqui embaixo ele não funciona bem então você escolhe a melhor opção e deixa o nível aumenta o nível que o som vai sair melhor lá ou então você pode vir aqui em avançados e mudar a opção que por uma mais baixo cd dvd vai configurando essas opções até o escape funcionar adequadamente espero que você tenha gostado essa dica valeu e até a próxima